Dá licença meu senhor, dá licença, dá licença pra eu iô Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo serei baiano também Dá licença de gostar um pouquinho do sol A Bahia eu não vou roubar, tem dó Já disse o poeta que terra mais linda não há Isso é velho tema que já se escrevia Bahia com H, deixa ver Com os meus olhos de amante saudoso, a Bahia do meu coração Deixa ver Gostaria de registrar a presença do Dr. Alvo Galas, chefe de gabinete setenta da segurança do estado da Bahia Com os delegados mais competentes, que eu tive a oportunidade de conhecer E um amigo especial, seja muito bem-vindo desta tarde Nosso querido Lindivaldo Brito, procurador de justiça Um homem dos mais honrados Que conduziu, conduziu seu trabalho com a firmeza e um propósito sempre de justiça Aplausos O luta me dê pelo seu trabalho, a sua simpatia, a sua dedicação à causa popular à causa social Meus parabéns Aplausos O Valdemar Oliveira O Valdemar Oliveira é a experiência do Senado O Valdemar é muito orgulho hoje Defendendo a bandeira e fundamental importância Para a imprensa é década Aplausos 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 Parabenizar o mesmo que tem aqui, Reinaldo Massu, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, este é um presente especial para o homem que tem uma irmã tão especial, então esteve abraçado, Reinaldo. O secretário Jorge Sol, ao secretário José Carlos Grito, à vereadora Ana Dilce, à secretária Ana Gui, ao meu querido amigo, médico, uma das pessoas mais brilhantes da medicina, doutor André Goraes, e que nós temos um respeito novo e tenha certeza, André, que não se faz justiça sem uma medicina tão competente como a sua, e você é um dos homens que nós temos maior admiração. A Celcinho, companheira combativa, representando a nossa querida deputada federal Luiz da Mata, Dr. Antônio Carlos Vieira Lopes, presidente da Associação Bahia de Medicina, Dr. Jorge Serqueira, presidente do CREMEC. Companheiros e companheiras, a todos uma grande boa noite, e sinto muito honrado em ter um público tão importante da área de saúde, da área social, pessoas que vieram para atingir esta homenageada, e que essa casa, nessa noite, recebe, com todo o respeito, uma casa secular, que tem lutado com uma salvador melhor, e tem, junto a seus 41 vereadores, a verdadeira simpatia de buscar a melhoria social, que Salvador, que Salvador merece, uma cidade que foi construída de uma forma desordenada, e nós não podemos jamais responsabilizar alguém com o todo. É um problema social que se arrasta por muito tempo, e que todos nós temos que tentarmos juntos buscarmos alternativas para ver uma cidade melhor, com mais justiça social e menos desigualdade. Dizer que fala lá de Fabíola, é aquilo que eu te falei de um dia de você, Fabíola, é muito difícil. Uma das profissionais da área médica mais competentes, admirada pelo teu público, pelos teus amigos, pelos médicos, com a médicos, com a médica, de uma ética fundamental, não só como médica, mas como mulher, como família, como amiga. E eu vou tentar aqui reduzir um pouquinho, porque se eu fosse falar, Fabíola, de tuas virtudes, ou de mais coentas aqui presentes, a gente se alongaria pela noite toda, e jamais conseguiria concluir o nosso trabalho. Fabíola, Mansur de Cavalho, tem família materna tariola, mas com pai e familiares baianos, muitos dos quais excluímos da história recente do nosso estado da Bahia. Em 1977, veio parar em nossa terra, aos 15 anos de idade, onde iniciou um vínculo pessoal muito forte com esta cidade, no Salvador. Nos maristas, colégio mesmo, também da cultura baiana, teve a oportunidade de estudar grandes personalidades, e cito algumas delas, Guizão Gonais e Gilberto Gil, aluna de personalidade forte, de ideias, de ideias, vocação, e de uma luta muito aguerrida, participando do gremio estudantil do colégio da universidade. Estudou medicina na Universidade Federal da Bahia, onde concluiu o curso em 1987, e logo passou a fazer residência médica na área de oftalmologia. Se dedico a vários cursos, inclusive dos quais aqui, Fabíola, eu não consigo, nesse momento, ler em inglês, porque realmente é um pouco complexo, mas o curso da faculdade de Miami, na Arquitetá-Suladrava, Corrida de Doutor, na BESB, Báscoa, Baume, Instituto, onde cursou, entre outros, aqui, difícil até, no Sul-Ledrava, como no Bahia, mas fez vários cursos fundamentais, que ajudaram demais, que vem ajudando, nesta área, tão importante, que é a visão. Médica dedicada à parte social, junto ao Instituto Sócrates Banais, sempre acompanhado de competentes médicos, Fabíola sempre desenvolveu o seu trabalho de cunho social, buscando melhorar significativamente o nível de vida da população da cidade de Salvador. Esta iniciativa nossa e da Câmara, que foi aprovada por maioria absoluta de todos os aviadores, é um reconhecimento mesmo que tardiu, que Fabíola já deveria ter recebido há mais tempo, este título, um título que é uma dedicação com o que você tem feito por nossa sociedade. Uma sociedade como a de Salvador, que todos nós sabemos, e a nossa querida secretária era aqui, talvez até saiba muito mais do que eu, talvez não, sabe muito mais do que eu, de uma desigualdade enorme, e a Fabíola, um instituinte na área da medicina, travando com a luta desigual e buscando a melhoria significativa do nível de vida da nossa população. Fabíola, eu vou encerrar as minhas palavras, dizendo que você é uma mulher especial, para todos nós, uma mulher que merece, cada vez mais, dar outras posições, e saber que uma mulher como você, vai dar trabalho, e dará a possibilidade a vários trabalhos sociais, e nós precisamos de você em outro patamar. dizer que nós estamos dedicados também a esta luta, de ver você nos representando, trabalhando futuramente, e você é uma mulher que realmente merece a nossa dedicação, o povo que já foi atendido, de todos nós, de todos nós, de todos nós, e precisamos de mulheres como você. parabéns, doutora Fabiola, Aplausos. 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 Vamos agora ouvir a vereadora Ladilson, a competente vereadora Luz, Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, vereador Giovanni Excelentíssimo doutor Jorge Soga, secretário de saúde da Bahia Doutor José Carlos Brito, secretário de saúde Excelentíssima senhora Alissa Almeida, diretora do IAE Doutor Carlos Vieira López, presidente da Associação Bahia de Medicina Nos disse que o doutor André Comanais, presidente do Instituto Histócrata e Comanais Representando aqui os amigos do Colégio Amorista Doutor Jorge Sergueira, nosso querido presidente do CREMEB Doutor Reinaldo, senhor Reinaldo Massu, diretor do Instituto Histócrata e Comanais E Celcinho Coutrinho, nosso companheiro, presidente do Diretor Municipal E apresentando aqui a nossa querida Líndice da Mata Nossa secretária estadual O regimento interno dessa casa estabelece algumas marcas Entre elas O cidadão, as pessoas que não têm nascido aqui em Salvador Tenham prestado relevantes serviços ao nosso município E nós hoje nos reunimos aqui para homenagear, para distinguir com título de cidadã A nossa querida doutora Fabiola A justificativa da questão já foi feita aqui por Giovanni Ele disse que esse requerimento foi aprovado pelo turma de binários e disciplinários E não só por um, ele foi requerido apenas por dois Nós dois, isso demorou, né, demorou que realmente já passava a hora desta casa que é a casa do povo Reconhecer a doutora Fabiola Massu como cidadã de Salvador Ela que é carioca, mas como de juíza falo, tem a maioridade dos planos e na ação, né, e na combatividade Então, eu queria, por poucas palavras, dizer a nossa alegria de estar nesta noite homenageando com o título de cidadã, a Fabiola Já foi falado aqui da sua contribuição excepcional, da sua contribuição de excelência na área da medicina Especialmente na área da ortodologia, um trabalho excelente, um trabalho que se destaca em relação à questão do aluno E outras patologias, outros processos que têm trazido, têm felicitado muitas das nossas, dos nossos cidadãos Então, é reconhecer a contribuição de Fabiola, né, já medicina, como técnica, como profissional competente, que é ética Como profissional que não, que além, além de ser uma retalente médica, tem um trabalho social importante E é um trabalho social importante